Agora é a vez. Liliane. A Lili e eu trabalhamos quase juntas na Votorantim por muitos anos. Então, somos amigas de longa data, de coração. E ambas saímos. Ela vai contar a trajetória dela para vocês. Ela é uma profissional com 12 anos de experiência em gestão de sustentabilidade e diversidade em empresas de grande porte, tais como a Philips, Santander, Walmart e Votorantim Metais. E, há dois anos, ela é proprietária, diretora executiva da consultoria Gestão Cairós. Ela é mestrando em Políticas Públicas pela FGV, tem MBA executivo em Gestão pela Sustentabilidade também, pela FGV, e é mestre em Coaching pela SBC e Relações Públicas. Acertei? Vem para cá, então. Conte sua história para a gente. Estou com medo do bichinho do Arran, que pegou as minhas duas colegas aqui. Acho que vou ficar andando um pouco para escapar dele. Bom, queria começar agradecendo a Isabela Secato por esse convite de estar aqui hoje falando com vocês sobre dois temas que me são profundamente caros. Um é a colaboração e o outro é a diversidade, que é onde vou tentar colocar essa perspectiva. Eu estava lembrando, ali no cantinho, a primeira reunião que tive junto com a Isabela. Ela já tinha saído da empresa que a gente trabalhava. Em algum momento, a gente olhou uma para a outra e falou não, mas vamos trabalhar juntos, vamos fazer algumas coisas juntos e tal. E eu não imaginei que a gente fosse se encontrando tantas vezes depois. Para mim, toda vez que eu reencontro com a Isa e que a gente faz alguma coisa junto, eu lembro daquele momento e falo, olha, foi para valer, deu certo, foi para valer. Pronto, qual ponto? Não, pode ir. Pode ir. Bom, para falar um pouquinho sobre a questão da colaboração e como ela tem me ajudado, eu acho que tenho que passar um pouquinho pela minha história de vida. Eu, como milhares de brasileiros, acho que não foi uma exclusividade, nasci numa situação de extrema pobreza, vivi em casas de madeira, de 18 metros quadrados, e, durante a primeira infância, principalmente, não sabia muito como ia ser o dia seguinte, mas, de lá para cá, tive a oportunidade de crescer, de me desenvolver, de passar por diversas empresas e de abrir a gestão Cairós. E, quando eu estava pensando aqui um pouquinho no que eu ia falar com vocês, eu lembrei pelo menos de uns três marcos que eu acho que foram divisor de águas na minha vida. O primeiro foi o casamento do meu pai. Acho que, quando ele casou, ele me deu um grande presente, que foi a minha boa drasta, que é uma das pessoas que fazem toda a diferença na minha vida e que colaborou muito e colabora comigo em todos os meus passos. é uma grande parceira. O segundo momento, eu acho que foi com a Flávia Moraes, que é uma pessoa muito querida, que teve a coragem de me dar o meu primeiro emprego numa grande empresa. Eu, vindo ali muito, de um contexto totalmente diferente, tudo na empresa era novo, em que, pese, eu era muito esforçada, mas, quanto mais eu penso e mais eu vejo os processos relacionados à diversidade, mas eu acho que a Flávia foi muito corajosa naquele momento de trazer uma pessoa diferente ali para o contexto do grupo, com um histórico de vida diferente. Isso fez toda a diferença para mim. E, mais recentemente, quando eu abri a gestão Cairos, que, apesar dos anos de vivência e de trabalho, eu fiquei em dúvida, insegura, não sabia se abria a empresa, se não abria a empresa. Conversei com vários amigos da área e não da área, e as pessoas praticamente me carregaram e ajudaram a abrir a gestão Cairos, desde fazer um site praticamente de graça, a produzir o meu cartão que estou distribuindo, ele praticamente foi um presente, a revisar contratos, que eu fazia uns contratos superabertos, e daí os amigos sentaram e falaram, não, vamos fazer um contrato mais cartesiano, a indicação de clientes que foram vindo e vindo, parcerias com universidades, com a USP, parceria com o Senac, mais recentemente a parceria com o pessoal da Plataforma Liderança Sustentável, acho que a Rosicler está em algum lugar, é uma parceria que eu me orgulho muito e que tem fortalecido muito esse trabalho que eu faço e todo esse processo. Por que, Cairos? Eu trouxe rapidamente que o pessoal costuma perguntar se é de origem indígena, se eu sou evangélica, se é um nome católico, e eu gosto de falar que não, que é uma palavra de origem grega que faz uma antítese ao tempo de cronos, que é o tempo cronológico, que provavelmente nem possibilitaria que a gente estivesse aqui, nesse momento tão corrido do ano, de tantas atividades acontecendo, mas o Cairos é o tempo do momento oportuno, do momento supremo, do momento certo, o momento em que a gente resolve fazer algo que realmente vai mudar a vida das pessoas em conjunto com elas. O meu pessoal da faculdade falava, por favor, não fala desse jeito, mas eu gosto bastante, é o tempo contado com as batidas do coração, aquele tempo que vai fazer a diferença realmente na nossa jornada e nas nossas escolhas. Colaboração. Estou trazendo colaboração nesse sentido de trabalhar em conjunto para gerar valor. Não necessariamente econômico, óbvio, mas um valor de desenvolvimento, de crescimento, um valor de transformação. Pensando que essa transformação vai ser sempre ou com um indivíduo ou com outros indivíduos. A colaboração nunca é sozinha com a gente mesmo. E, atrelando isso à questão da diversidade, pensando que diversidade é uma expressão que diz respeito às singularidades existentes entre cerca de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Eu gosto de falar isso porque normalmente eu chego em uma sala cheia de homens, nas empresas principalmente, dependendo do setor, e daí parece que estou chegando lá para falar de mim, e eu sempre faço questão de falar que não, que estou lá para falar de todo mundo que está na sala, porque diversidade diz respeito a todos nós. E, portanto, promover a valorização da diversidade é essa capacidade de criar junto com o outro um ambiente onde todos possam conviver de forma harmônica e sejam igualmente capazes de concretizar o seu potencial e atingir o seu objetivo. A gente sabe que, da forma como a sociedade está estruturada hoje, estamos avançando, mas nem sempre isso acontece. Quando a gente fala de diversidade, a gente tende a olhar para grupos. É extremamente legítimo, vou extrapolar um pouco essa visão, mas a gente tende a olhar para a questão de gênero, de pessoas com deficiência, etnia, geracional, religião, orientação sexual. Por quê? Porque são grupos que, ao longo da história da humanidade, têm realmente tido ali alguns direitos defasados e inviabilizados por uma série de contextos. Mas também são grupos que, por causa disso, estão na discussão, no debate, nos estudos, olha um grupo, olha outro grupo, uma legislação muda. Então, isso é muito dinâmico, principalmente na mídia. Mas, quando a gente fala de diversidade, é fundamental a gente pensar que a gente está falando também de uma série de questões. Quem aqui, recentemente, não teve uma discussão, uma conversa difícil sobre ideologia política? Acho que essa seria a minha diversidade de destaque número um. Ideologia política, hoje, é até perigoso você falar em quem você votou, o que você acha, parece que você está tomando uma determinada posição. Time de futebol, classe social, todas as características de todos esses sete bilhões de habitantes. E tem um meme que ele tem rolado um tanto nas redes para resíduos, que eu gosto de usar para a diversidade, que é que não há fora. Normalmente, quando a gente fala de diversidade, a gente acha que está falando do outro. Mas, não. A gente está falando de cada um de nós, com cada um de nós, para cada um de nós. Tem uma frase de um especialista, que é o André Stapia, que eu gosto bastante, que ele fala que cada um de nós é multidimensionalmente diverso, porque cada um de nós tem todas essas características dentro da gente. Então, com quem, de fato, nós queremos colaborar? Acho que, se eu tivesse só um minuto e só um slide, essa seria a questão que eu colocaria, que eu traria para a gente refletir. Por quê? Porque, ao longo da história da humanidade, a gente teve casos incríveis de colaboração e que foram um verdadeiro desastre. Hitler, por exemplo, conseguiu colocar todo o povo alemão para colaborar e para chegar no resultado comum de uma transformação. Mas, como ele esqueceu de uma série de outros povos, milhares de judeus morreram e a gente chegou ao Holocausto. Então, colaboração somente com quem é igual a gente não vale. O poder da colaboração tem que incluir todas as pessoas. E, daí, trago essa tirinha do Armandinho, que eu gosto bastante, uma conversa entre o Armandinho e o amigo dele. Você precisa respeitar a minha opinião. É o que ele grita indignado toda vez que houve uma opinião diferente da dele. Então, no princípio básico, que a gente estava conversando aqui antes de começar o evento, será que a gente tem conseguido conviver, colaborar, ajudar quem tem uma opinião diferente da gente? O mundo como anda? Não vou entrar em detalhes aí também, mas acontecimentos recentes que, com certeza, todo mundo tem acompanhado. Então, Trump ganhou, falando aí de um muro que ele está querendo construir com o México, a saída do Reino Unido da União Europeia, um referendo de paz na Colômbia, que quase virou uma guerra, a primeira versão não passou, fizeram a segunda versão agora, vamos ver no que dá. E a questão dos refugiados, que eu acho bastante interessante, porque refugiado é diferente de imigrante, não sei se todo mundo sabe. E a questão do refugiado é particularmente para pessoas que, devido à sua política, e a gente falando aí dessa questão que a gente vive hoje de diversidade ideológica, por etnia, por uma determinada religião, ela tem que sair do próprio país, porque lá ela não está em uma situação de segurança. São 59,5 milhões de pessoas hoje no mundo que estão fora do seu país de origem. Segundo os dados oficiais, eu acho um pouco subestimado, 8 mil pessoas no Brasil nesse tipo de situação. Então, a gente volta. Eu não estou conseguindo ter uma relação colaborativa com quem está dentro do meu próprio território. Como a gente trabalha hoje essa questão da colaboração? E, quando a gente fala das empresas no Brasil, também tem algumas reflexões bacanas. Esse estudo que eu trago é do Etos, o Etos fez esse estudo em 2010, com as 500 maiores empresas brasileiras, refez recentemente esse estudo agora, em 2016, e ele também faz a gente pensar um pouco do que a gente está considerando dentro, na nossa colaboração, o que está fora. Então, quando a gente olha para o quadro funcional dessas grandes empresas brasileiras, a gente tem só 35% de mulheres. Quando a gente vai para o quadro executivo, a gente tem 13% de mulheres. sendo que o contingente de mulheres que sai da graduação hoje no Brasil é de aproximadamente 60%. Imagina que colapso social a gente vai criando se 60% do contingente que sai da graduação é mulheres, mas elas não entram no mercado de trabalho e não ascendem no mercado de trabalho. E, tampem os ouvidos, por favor, das gerações mais novas, e a gente tem alguns estudos que sinalizam que a gente só vai ter equidade salarial daqui a 70 anos. Imagina. Eu, com 100 anos, vou estar lá. Estou com equidade. Então, acho que é uma questão que a gente realmente tem que começar a olhar. Quando a gente fala da questão de raça, não muda muito? Quer dizer, muda para pior, na verdade. No quadro funcional, mantém ali os 35%. E, quando a gente vai para os quadros de liderança executivos, a gente tem 4%, aproximadamente. O dado de pessoas com deficiência piorou de 2010 para 2016. Então, quando a gente olha para o quadro geral, mesmo tendo uma legislação no Brasil de 91 que fala com empresas com mais de 1.001 funcionários, tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Mesmo assim, nós temos 2,3%. E, quando vai para o quadro funcional, 0,6%, a gente não chega a 1%. De novo, colaboração. Estamos colaborando, colaborando. Se eu sair na rua, for atropelada e perder uma perna e me tornar uma pessoa com deficiência, será que eu estou no que a sociedade considera? Uma pessoa que pode colaborar? Que tem a contribuir para a sociedade? E, daí, tem um videozinho que eu trago que mostra um pouco disso. Quando nós não colaboramos ou não valorizamos a diversidade, o que acontece? Isa, é aqui? Sou eu? É alguém? Então, vamos lá. Abertura 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 E abertura 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 O que é isso? 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 Eu acho esse vídeo muito pertinente porque tem colaboração. A questão é colaborar só com quem é igual, onde isso pode levar a gente. E daí, já finalizando, porque eu sei que o meu tempo está estourando. Sim, só falta mais uma, que não está entrando. Bom, tudo isso para falar que temos avançado muito, mas ainda temos um longo caminho a trilhar. Juntos, nós precisamos realmente solidificar essa estrada de direitos iguais para todo mundo. Às vezes a gente avança, mas às vezes a gente retrocede de novo. Focar nos pontos que nos conectam, não naqueles que nos afastam. Acho que a questão da ideologia política é muito boa. Às vezes você é amigo de alguém há 10 anos e aí você briga agora. Vi vários casos porque alguém votou em alguém diferente de você. Cadê tudo o que conectou vocês ao longo de uma vida? Então, vamos focar no que conecta. Diálogo é a chave do sucesso. E a colaboração é o único caminho possível. E aí acho que deixo uma mensagem final de que lutar por um mundo melhor para todos nós perpassa por lutar por um mundo melhor para cada um de nós, independente de quem seja. Ideias a descobrir, novos caminhos a trilhar, ampliar o horizonte, somar, aprender, compartilhar. E vamos colaborar. Está bom? Obrigada. Obrigado. Foi ótimo, Liliane.